Olá, tá vendo? Acabou, viu? Semana terminando, tá aqui, lição também terminando e lições ficaram pra nossa vida, hein? Desde a segunda-feira, não, desde domingo, com Adão e Eva. Vocês viram a reação do Nosso Senhor diante da atitude de um erro de um homem? Vocês viram Adão e Eva o tempo inteiro sofrendo depois do pecado, mas tendo a certeza que o velho Adão, ele vai encontrar com o novo Adão no céu. Você viu também durante essa semana a história de Jacó, ele impressionou como Deus vai encontrar com ele no meio do deserto, dando pra ele um sonho e mostrando pra ele que ele seria uma bênção, mesmo depois de ter cometido um erro. Vários personagens bíblicos, a mulher sírio-finícia, a mulher cananeia, a de ontem, o cego Bartimeu, ou seja, todas essas histórias nos faz lembrar, nos fez lembrar, sabe de quê? De que com o mestre dos mestres nós sempre aprendemos, nós nunca perdemos, nós sempre ganhamos. Hoje, eu queria dizer pra você que a verdadeira educação, ela é baseada, sabe aonde? Aqui, ó, na palavra. Cada ensinamento feito por este livro, apresentado pra você, vai te levar não só a bênçãos terrenos, mas a bênçãos celestiais também. Meu desafio pra você hoje, sabe qual é? É que você consiga pensar nessa sexta-feira em como aplicar tudo aquilo que você aprendeu na vida, na tua vida e na vida de quem você ama. Meu desafio pra você hoje é que você continue aprofundando o seu conhecimento através da leitura da palavra. Que você continue olhando pra Jesus Cristo como o mestre dos mestres e aprendendo com o seu exemplo. Mas sabe qual é o desafio que você vai ter hoje, nessa sexta-feira? É amanhã, no sábado, compartilhar essas bênçãos com quem você ama. É compartilhar aquilo que você aprendeu com quem você conhece e com quem você não conhece. Eu ouso dizer pra você que quando a gente sai pra pregar, quando a gente sai pra abençoar, quem é abençoado é a gente. As lições que nós aprendemos essa semana não podem ficar só com a gente. Tem que ser compartilhada. Então, meu desafio pra você no último dia da semana da lição é que você compartilhe tudo aquilo que você aprendeu com outras pessoas. E acredite, o maior abençoado vai ser você. Que Deus te conduza e que você tenha um sábado poderoso na companhia de Deus. Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, terminamos a lição. Último dia, recapitulamos tudo e aprendemos muito com o Senhor. Nos faz cada vez mais colocar em prática todo esse aprendizado. Que a gente continue abençoando as pessoas com aquilo que a gente aprendeu. Nós te rogamos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço grande, viu? E até a próxima. Fiquem com Deus.